Eu quero falar de arte. Uma arte produzida por crianças e adolescentes está em exposição no Museu do Piauí. As peças, gente, homenageiam os professores. E claro que o Zan, sempre com aquela maestria de boas reportagens, foi lá conferir e vai mostrar pra mim, pra você e pra todos nós. A arte de crianças e adolescentes invadiu a galeria do Museu do Piauí, e casa de Odilon Nunes, no mês que é comemorado o Dia Delas. Em uma das salas, a exposição Manancial é composta de obras de crianças da zona rural de Itaueira e Cristino Castro, no sul do Piauí. Fazem parte do projeto da Companhia de Artes Bezalel, de Itajaí, Santa Catarina. Para uma das coordenadoras da exposição Nayara de Jesus, o objetivo é incluir as crianças no universo das artes. A gente leva uma temática, uma história, e essa temática é tudo que a gente vê, a natureza, e quem que criou tudo isso, né? E pra nós foi Deus. E aí a gente fala pras crianças, como é que você pode falar com Deus? E aí elas, sem usar as palavras, através das cores. E elas escolhem as cores que elas querem estar usando, e elas vão pintando ali, a gente direciona o que é a arte abstrata pra elas, que também é um acesso ao conhecimento. E aí elas vão pintando, no final a gente já vai direcionando ali a combinação das cores. O resultado pro nome é a partir de tudo que elas fizeram. Em estilo abstrato, contemporâneo e de grandes dimensões, a arte das crianças sendo exposta em um espaço como o Museu do Piauí é uma grande felicidade para o artista visual Diego dos Santos, também coordenador da exposição. A importância dessa arte aqui no Piauí é justamente esse incentivo a crianças que não têm acesso, tanto acesso, né? Fazer acesso à arte. Então esse foi um dos nossos objetivos também. E através de todo esse trabalho de produção de obras de arte, além dessa oportunidade de eles pesquisarem, conhecerem os materiais, nós também trazemos uma mensagem de esperança, de amor, de fé, que leva também as crianças a se conectarem com o divino através da arte. Então é um trabalho bem especial. No povoado Várzea Grande, as crianças produziram a obra Tem Muita Vida Aqui. Em Itaueira, foram criadas as peças Rios no Sertão e Terra Molhada. Estão em exposição no Museu do Piauí até o dia 19 de outubro. O Museu do Piauí Casa de Odilon Nunes também recebe a exposição Professor, Aquele que Encanta, em homenagem ao historiador e professor Odilon Nunes, que dá nome ao local. A exposição é também uma homenagem ao Dia do Professor, comemorado no último dia 15 de outubro, terça-feira. São mais de 200 quadros que compõem a exposição coletiva produzida por alunos da 6ª série até o 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Castro Alves, do bairro Lorival Parente, zona sul de Teresina. Mostra o lado cognitivo, criativo e subjetivo dos alunos, com um olhar especial para a importância do professor. Cada um mostra como vê o professor através de desenhos, pinturas e colagens. A mostra Professor, Aquele que Encanta, fica no museu até o dia 31 deste mês.